Mudar mudou, não vamos estar aqui com coisas de irmos para nenhum dos extremos, onde se diz que tudo mudou ou não, nada mudou, mudou, mudou por uma razão, e é uma das coisas boas que o marketing tem, que é o marketing consegue-se adaptar às situações, e os marketers são, podíamos dizer quase, os novos sociólogos, que procuram olhar para o que está a acontecer na sociedade e adaptar a sua mensagem e a mensagem das suas marcas às realidades, e nós vimos isso acontecer durante este período pandémico, em que começámos com uma mensagem de calma, tudo vai ficar bem, mas chegou uma altura em que dizer calma, tudo vai ficar bem, já não colava, pronto, porque ninguém queria mais ouvir isso, só faltava o meme do Batman e do Robin a dar a estalar, a dizer, para dizer que vai ficar tudo bem. bem, pelo contrário, depois chegou-se a um ponto em que dizia assim, ok, se vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem como? E começou-se a ver, na prática, como é que as marcas, como é que o marketing podia ajudar na realidade o dia-a-dia das pessoas confinadas, ou aquelas que não estavam confinadas, como é que se poderia ajudar, estranhamente, e nos últimos 30, 40 anos foi a primeira vez que o marketing não esteve à frente desse processo, e pelo menos no mercado português, o que aconteceu no mercado português, e tu bem sabes que também tiveste-te envolvido e tem estado também muito envolvido em alguns destes processos, foi a sociedade que ouviu que vai ficar tudo bem, mas isso é tudo muito giro, bora lá fazer algo, vamos fazer com que as coisas realmente fiquem bem. E o marketing foi a reboque. E pela primeira vez, se calhar nos últimos 40 a 50 anos, foi a tecnologia é que trouxe tudo atrás. Pelo quê? Como? Primeiro, pela adoção massiva de tecnologia que antes não se usava, e que ela existia, para muita gente foi o reconhecer que existia algo que lhes podia facilitar a vida, videochamadas já existem há anos, mas as pessoas não usavam, por várias razões, primeiro, o medo de consumo de dados, que poderia ser depois caótico no final do mês, quando a conta chegasse a casa, a possibilidade de contactar com quem quer que fosse, nós ficámos presos em casa e de repente olhámos e dissemos, como é que estão os meus? E começámos a falar com os nossos, com o nosso primeiro nível de contactos, que normalmente é a família e os amigos mais chegados. Mas depois dos amigos mais chegados nós começámos a pensar, epá, mas há aqui pessoas que eu gostava e que eu deixei de falar e que se calhar já não falava tanto tempo. Olha, uma boa oportunidade para falar com eles. E passámos para esse, passámos do primeiro nível para o quarto ou quinto nível de eles de comunicação, ficando ali no limpo o segundo, o terceiro e o quarto nível, que pelo meio foram sendo contactados. E aí sim o marketing, e a parte principalmente do digital, veio trazer a transformação que foi, foi-se criando novas formas de comunicar que levaram que esses níveis pudessem interagir entre si, que de outra forma não interagiam. Ponto. Se bem virmos, muitas vezes no nosso segundo ou terceiro nível está quem? Está o homem da mercearia, está o nosso barbeiro, está o dono do restaurante onde normalmente nós vamos almoçar quando estamos numa situação normal de trabalhar no escritório e de repente nos vimos, e que são pessoas que nós contactamos, não são aquelas pessoas mais chegadas, mas se calhar muitas delas sabem mais sobre a nossa vida do que alguns dos nossos amigos, porque vamos falando diariamente com eles. E nós de repente ficamos sem esses níveis de contacto e vimos que eles também estavam a passar por necessidades e quisermos ajudar. E foi aí que o marketing percebeu que podia ser brilhante criar-se campanhas que se pudessem voltar a ligar a essas pessoas. É interessante ver marcas como marcas de meios de comunicação social oferecerem cafés, coisa que não faz muito sentido à primeira vista, mas vamos ser sinceros. Onde é que a maioria das pessoas lê o jornal desportivo ou o jornal diário? É no café, porque o dono do café tem lá o jornal disponível para ler. E essa foi uma jogada, acho que isso é uma jogada de gênio por parte de alguns meios de comunicação social. Outras marcas que estão ligadas a produtos perecíveis e a produtos que estão ligados à restauração, estarem a criar vouchers, criarem ações de apoio à comunidade mais próxima, é uma jogada de responsabilidade social corporativa comercial, que é um termo que não existia de uma forma clara. Porque, vamos ser muito sinceros, não há almoços grátis e a história da responsabilidade social corporativa é muito bonita, é fantástica a nível de marketing, mas ninguém dá nada sem querer algo em troca. A não ser que seja um verdadeiro mecenas. Falo por mim, pela marca que represento enquanto a minha agência. Nós temos uma política que é o Política 10%, onde nós trabalhamos uma parte de responsabilidade social corporativa, mas fazemos questão de não divulgarmos mais do que temos esta política. Ponto final. É muito difícil de saber quem são as entidades que estão debaixo deste nosso programa, porque realmente fazemos sem querer nada em troca. É o nosso tempo de dar sem querer nada em troca. Mas, trabalhamos noutras situações onde sim, fazemos, apoiamos, mas queríssimos. Vá lá, também queremos a nossa parte. E as marcas sempre o fizeram, só que esta parte de estarmos em tempos pandémicos leva a que vamos ter que ser claros. Vamos fazer, mas vamos querer algo em troca. Uma marca de cafés, oferecer vouchers, ou disponibilizar para que as pessoas comprem vouchers que depois mais tarde possam ser trocados na restauração que possa aderir, ou uma marca de bebidas que façam o mesmo. Nós estejamos, nós a acreditar que isto é para ajudar o Sr. José ali da esquina. Não é! Aquilo é para assegurar que o Sr. José da esquina vai aguentar mais um bocado e que vai-lhes continuar a comprar os lotes de café e os packs de bebidas. Não haja dúvidas disso. É bonito? É. É algo que faz sentido? É. Ganham todos? Ganhamos todos, sinceramente. É uma relação do hino-hino que vale a pena. Mas temos que lhe chamar as coisas pelos nomes. É responsabilidade social corporativa comercial. Que é algo que muitas vezes as pessoas esquecem. É isso. Eu já falei há uns tempos atrás, e falo isso muito nas minhas aulas, que é sobre o tema mimetismo social. O que aconteceu foi mimetismo social a nível de marketing. Mas vamos ser muito sinceros. Eu não lhe chamo falta de originalidade em termos de temas, quando se fala dos temas usados. Se me dizes, mas houve falta de originalidade na forma como foi criado, porque usaram todos o mesmo, até o mesmo compasso de slow motion e as mesmas métricas. E sim, é verdade, houve essa falta de originalidade. Mas os temas que ficaram de repente disponíveis eram só dois. Não havia outros. Não é uma situação em que nós podemos chegar e vamos criar aqui uma marca disruptiva, ou vamos pegar num tema disruptivo, uma ideia completamente disruptiva e fazê-la. Eu creio que foram muito poucas as marcas que o conseguiram fazer, sinceramente. Eu recordo-me de uma marca internacional de roupa e de calçado que o fez, que é uma marca radical, ligada muito aos esportes radicais, em que eles disseram, não, não vamos dizer que está tudo bem. Nós não gostamos de estar fechados em casa, para que é que vamos dizer que está tudo bem? Foram os únicos que eu reconheço que o fizeram, ou que eu conheço é que o fizeram. E o que eles fizeram foi, olharam também para outra marca que está ligada à área de imagem e de captação de imagem radical e que viram, é pá, isto é uma ideia gira, porquê é que nós não vamos fazer isto em que vamos pegar nos nossos embaixadores de marca e vamos pegar nas pessoas que gostam da nossa marca e fazer algo em casa. bora lá, vamos fazer isso. E aí o que eles fizeram foi, pegaram um padrão que é um padrão muito clássico e é muito reconhecido da marca e disseram, nós estamos em casa mas não estamos enquadrados. E com isto, para o bom entender, a minha palavra basta para saber qual é a marca. E o que eles fizeram foi utilizar um padrão para pedir a vários criativos para criarem conteúdo de arte urbana, utilizando o padrão deles. Pegaram-nos os seus embaixadores de desportos radicais e olhando para essa arte urbana, fazerem alguma ação, alguma atividade que no seu dia-a-dia na rua poderiam fazer, mas fazerem em casa. E de repente vemos um skater a saltar por cima de uma obra de arte de dois metros de quadrados. e as pessoas ficam, ah, boa, eles estão a incitar à criatividade, ao radicalismo, à expressão de liberdade que nos foi roubada, mas que à mesma podemos continuar a tê-la de uma forma diferente. Mas isto aconteceu quando? Na segunda fase da pandemia, não foi na primeira fase. Na primeira fase houve um mimetismo social brutal, desde a operadora logística, à operadora telecomunicações, ao retalho, às grandes marcas que tinham dinheiro investido e já tinham comprado um espaço e de repente disseram assim, pá, mas eu agora não posso vender da forma como vendia, porque senão vou ser ofendido pelos meus clientes. E aí sim, e é por isso que eu acho que não foi falta de originalidade, foi uma readaptação imediata e prática para uma nova realidade em que tivemos que olhar para o marketing e dizer assim, o marketing não pode vender. O marketing não pode vender a emoção da aquisição. O marketing tem que vender a emoção de estar perto, ponto. E foi isso que foi passado. E sinceramente, não havia muito mais a fazer. Todos tiveram que ir às bases de dados que tinham e foram todos aos mesmos bancos de imagens, porque era o recurso que se tinha. É mimetismo social? É. Mas é o mimetismo social e de marketing que fazia sentido. Olha, o retrato que eu faço da educação é bem antes de qualquer situação que desejamos atravessar agora. A nossa atual educação está totalmente desfasada da realidade. E quando digo isto, não digo que não devemos ter disciplinas. Não. Há disciplinas que têm que existir e são base. Não vale a pena dizer que não devemos ter uma disciplina de português, porque se nós não soubermos falar e escrever corretamente português, também não vamos saber interpretar e não vamos conseguir compreender os sinais que temos à nossa volta. Eu recordo-me da faculdade de haver uma disciplina que toda a gente odiava, que era a semiótica. E eu tinha sempre uma relação de amor e ódio também com a semiótica. Por muito que eu ficasse, a partir de um certo momento da semiótica, eu dizia, pá, isto já é entrarmos aqui em mundos de pensamento extremamente evoluídos e que levam-nos aqui a pensamentos filosóficos que às vezes são desfasados também da realidade, mas tudo o que tem a ver com o sinal e com o signo é extremamente importante. E como é que nós vamos ensinar a uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, o que é o sinal e o que é o signo, se nós não tivermos uma disciplina de português? Já nem estou a ir depois para o secundário, para o preparatório e para o universitário. Estou a dizer algo que tem a ver com, há pilares que têm que continuar a existir. É verdade que nós podemos ensinar matemática de mil e uma formas e mil e uma formas divertidas, mas a vida não é divertida no dia a dia. Para que é que nós queremos andar também a adorar a pila dessa forma? Há coisas que são chatas, pronto. E há coisas que nós temos que dizer que são chatas. E quer queiramos, quer não. Na escola temos algumas situações chatas, por muito que nós não queiramos, ajuda-nos a preparar para o que vem no futuro. Nós não podemos estar a preparar os miúdos só para as coisas boas. E há o que estamos a cair, estamos aqui no extremo. E há o grande problema da nossa sociedade nos últimos anos é, vivemos com o pêndulo a correr de um lado para o outro. E já não sabemos o que é que é o meu termo. Por isso mesmo é que, de repente, vemos aparecer uma extrema esquerda, a nível político, e de repente parece que consegue-se controlar a extrema esquerda e começar a amenizar uma extrema esquerda e começamos a ter uma extrema direita. E agora vamos tentar amenizar a extrema direita. No momento em que se conseguir isso, o que é que vamos ter? Uma extrema esquerda outra vez. E já se está a ver isso a acontecer. No dia de hoje, é-se a extremar outra vez a acontecer. Parece que perdemos a razão. Perdemos a noção que é algo que é crítico. E eu falo disto também para pegar, não só no tema da educação, como também do marketing. Porque o marketing tem, eu digo sempre, que o marketing tem a ver com bom senso. Essa é a regra base. Quem souber ter bom senso vai ser um bom marketing, porque vai conseguir ler, vai conseguir interpretar e vai conseguir gerir de uma forma com bom senso as situações. E na educação o que está a acontecer é isso, é que passámos da brutalidade e de uma situação tirana dos professores mandam e temos que respeitar o senhor professor e leva-se a maçãzinha todos os dias de manhã e os meninos levam a reguada quando fazem um X de erros num ditado. Para passar, os meninos podem fazer tudo. Isto dos meninos poderem fazer tudo não funciona. Não pode funcionar. Porque depois o que temos são crianças desreguladas. Pronto. E eu começo a falar de crianças e depois falo dos jovens que no artigo que falavas fala já de jovens que já passaram a primeira fase educativa. 2020 vai ser um ano de mudança comportamental a nível educativo, por uma razão. Tal como houve um crescimento e houve um salto a nível da adoção tecnológica, houve um reativar e um reconciencializar-se, se é que podemos utilizar esta palavra, por parte dos educadores e também dos encarregados de educação sobre o que é que é educar. Porque ter, de repente, um milhão de estudantes em casa, a estudar em casa, ao lado dos pais que querem trabalhar e não conseguem porque eles estão a ter as aulas deles e que interrompem porque não conseguem perceber o que o professor está a dizer e que os pais têm que ser mais ativos a educar e a ajudar a aprender. E aqui, quando eu... Eu gosto sempre de fazer aqui uma separação e que é muito importante na área de educação, que é uma coisa é educar e outra é formar. E o papel da escola é formar, não é educar. Isso é o papel da família. O papel da família é um pouco o papel da escola em termos de educação social e de sociabilização entre pares, como também depois há outras entidades que, consoante as pessoas se integrem ou não, podem fazer parte disso. E uma delas é a igreja, por exemplo, que também tem um papel muito forte tanto na área de educação como de formação, quando as pessoas assim professam uma fé e que acham que devem trabalhar e devem formar os seus filhos nessa área. E todos estes elementos, e são realmente elementos, a educação é um dos elementos, tenho que perceber, neste momento foi exposto todas as suas debilidades e todas as suas qualidades. Os pais, neste momento, estão mortinhos para que as escolas abram todas. Vamos ser sinceros. Porquê? Porque querem ver os miúdos na escola, querem voltar a poder trabalhar e estarem focados e produzirem como deve ser. Querem deixar de, quando falam com os amigos ou com os colegas, estarem com olheiras até aos pés, não é? É que já não é até aqui, é até aos pés. E a dizerem, eu estou farto de trabalhar longas horas durante a noite porque eu não consigo trabalhar com os miúdos ao lado, porque eles estão sempre a pedir atenção. E isso está a fazer o quê? Está a recuperar também um pouco o papel do professor. Mas o professor e a classe educativa têm que perceber que é um ponto fantástico, é um ponto a favor que eles neste momento têm, mas que eles precisam de saber trabalhar. E isso quer dizer que eles vão ter que também saber adaptar a sua pedagogia. Professores que estão a dar aulas e que estão a fazer as suas aulas virtuais e os miúdos estão no chat a gozar literalmente com os professores, porque o professor não se apercebeu que deixou aberto a funcionalidade de miúdo e que os miúdos fizeram miúdo ao professor e eles estão todos a conversar entre si e o professor pensa que está a dar uma aula e ninguém está a ouvi-los. Porquê? Porque o professor ainda não percebeu que está num novo canal, onde não vale a pena dizer estejam calados. O estejam calados do virtual chama-se mute, mute all. Isto é uma nova linguagem e as pessoas têm que aprender essa nova linguagem para se adaptar à nova pedagogia. Eu tenho vários amigos meus que são professores e recordo-me de uma delas de assim, alguém tem em casa um quadro branco? Eu preciso de um quadro branco para ensinar os meus alunos. Eu preciso assim, estás doida? Mas um quadro branco para quê? Tens o whiteboard no computador, é muito mais fácil. Ah, mas eu não consigo escrever. Tu não tens um trackpad no computador? Tenho. Então usa isso. Tu com o dedo fazes o mesmo que fazias no whiteboard. E se tu tiveses um whiteboard e ainda por cima tens uma filha com um ano, ela vai te estragar a aula de certeza absoluta. É extremamente importante que as pessoas entendam isto, que nova tecnologia equivale a novos métodos. E pior, os quadros eletrónicos que existem na escola nunca foram bem utilizados pelos professores. Eles utilizavam-nos para fazer, a mostrar vídeos e para fazer pequenos testes e para fazer coisas semi-interativas e que achavam que era isso que captava a atenção dos alunos. Não, não era. Eu vou dizer unir. E o unir não é que não seja polémico. Pelo contrário, é mais polémico do que se possa pensar. Eu digo unir por uma razão. Não, porque acho que há situações que continuam a ser necessárias em que se deve fazer o analógico. Porque o analógico traz coisas simples. Se não fosse isso, se nós não vimos os miúdos irem para o YouTube ver como é que as coisas se fazem e depois aprenderem porque é que o azeite e o vinagre não se juntam dentro de uma bacia de água, não é? E se um professor souber utilizar esse vídeo de YouTube, está a dar uma aula de química. Simples. E é uma coisa básica e não precisa de ter grandes noções de pedagogia para isso. Mas tanto pode utilizar o vídeo de YouTube como ele pode pegar e fazer durante a transmissão da sua aula essa ação. Eu vou dizer uma coisa que é engraçada. Por acaso, em termos pedagógicos, quem melhor se adaptou a tudo isto não foi a escola preparatória, nem a escola primária, nem a escola secundária, nem mesmo a universidade. Pedagogicamente, quem melhor se adaptou tem sido os jardins de infância. Porquê? Porque os jardins de infância têm por base uma prerrogativa muito simples. Nós temos que ensinar criando experiências. E como tenho que ter esta prerrogativa, porque é a única forma de captar a atenção dos bebés e das crianças até aos 4, 5 anos, nós vemos-los a fazer experiências e a chamarem a atenção aos miúdos de forma criativa e original. E isso capta a atenção dos miúdos e faz com que eles de repente consigam estar 50 minutos de uma call em zoom, por exemplo, calados. E não é preciso às vezes fazer-lhes um minuto e deixar os microfones abertos até para eles fazerem as expressões deles e terem algum comentário que pode ser utilizado. Como também sabem fazer que têm a noção que a captação da atenção de uma criança já não é de 30 minutos nem de 25 minutos, nem de 15 quanto mais, é de 5 ou de 3 minutos no máximo. Então, quando têm que contar uma história ou quando têm que contar algo, adaptam utilizando às vezes materiais antigos como, por exemplo, o flanelógrafo, coisa que para muitos é um palavrão, mas é um quadro de velcro onde se colocam figuras, tão simples quanto isto, e que contam uma história. E agora vem a provocação, professores de história, o que é que custa fazer um quadro em flanela em que se pegam em pedaços de papel em que se fazem figuras e conta-se a história de Portugal assim? Isto é usar o analógico com base numa transmissão tecnológica. Agora é, e agora aí vem a provocação a sério, e respondem à tua questão. As entidades oficiais não deviam ter feito, deviam, sim, e deveriam ter isso no seu currículo de formação contínua dos professores, na sua formação pedagógica contínua, que é algo que não existe. Tal como não existe por parte do Ministério isso, e é uma falha, que é uma falha que se pode resolver de forma muito simples e fácil, não é nada do outro mundo, maior falha é de quem é o responsável e quem se auto-intitula o representante da classe. Ou seja, os sindicatos que tanto advogam que os professores sofrem, o coitadinho do professor que leva uma tareia na escola, não é? E que o coitadinho do professor que não tem condições para trabalhar, esquece que, enquanto entidade, que une os professores, devia pensar nestas situações e fazer então realmente uma situação de pressão, de melhoria das condições de trabalho, começando por melhoria de condições de formação e de pedagogia para que as condições de trabalho não se deteriorem, que é o que tem acontecido. Muita deterioração da classe educativa tem a ver com a sua não adaptação à realidade dos dias que correm. A história de ter que ter uma caixa à entrada de uma sala para os minutos porem o telemóvel, a mim não me faz sentido nenhum. A mim faz-me sentido é o professor ser inteligente e preparar um formulário online onde vai falando e vai pedindo, agora responde pelo teu telemóvel. E os miúdos, de repente, estarem a fazer o uso do seu telemóvel, não para estar a mandar WhatsApps e para mandar TikToks dentro da aula, não é? Mas para utilizarem um formulário, por exemplo, para responderem às questões do professor e o professor perceber se ele está a aprender ou não. E se não está a aprender, poder agir na hora, junto daquele aluno. O que é o problema é que neste momento já não faz sentido termos uma formação regular, e quando digo a formação regular é temporal, passar três meses ou dois meses ou um mês de se ter dado matéria, o que faz sentido é ter uma avaliação realmente contínua. E a avaliação contínua é feita na hora em que não percebe o professor, então explique. E o professor conseguir explicar. Ou então até mesmo pegando nos TikToks desta vida e dizer assim, olha lá, vamos fazer um projeto agora? Vamos. Então tens um minuto de TikTok para fazeres o vídeo onde explicas o tema A, B ou C. E os minutos serem criativos e utilizarem o TikTok e passarem, e de repente estão a ser, estão dentro de um processo educativo, estão a fazer uma viralização de conteúdo que estão a criar dentro de sala de aula, e que o professor pode avaliar e pode dar a oportunidade de outro grupo de professores e de outros pedagogos avaliarem o que o aluno está a fazer. Porque os conselhos de turma são a coisa mais idiota que existe. E deixa-me dizer isto desta forma, porque eu participei em muitos, enquanto aluno, porque fui durante muitos anos delegado de turma e era convidado sempre, enquanto delegado de turma, a estar nessas reuniões, como pôs na faculdade, como representante do corpo discente dos científico-pedagógicos, são as coisas mais idiotas que existem que, pior do que aquilo, é uma reunião de sindicato, só. Porque eles vão para lá falar quem é o menino que se porta bem ou qual é o menino que se porta mal. Professores, isso acabou. Não há menino que se porta bem ou qual é o menino que se porta mal. Há o aluno que tem maior dificuldade de aprendizagem do que o outro. E não se deve fazer distinção de alunos. O que tem que haver é um acompanhamento adaptado a cada aluno. Para isso é importante também que as turmas sejam mais pequenas. Ou então, que em vez de termos uma reunião dos professores de uma turma, os professores utilizem redes sociais, grupos de redes sociais, onde ao colocarem estes vídeos que os miúdos fazem, este tipo de interações que se criam, eles irem percebendo que, ok, eu sou professor de português, mas percebo que o aluno A tem problemas em fisico-química. E olhando para aquilo, eu percebo que tem a ver com interpretação. Então deixa-me trabalhar mais a interpretação com este aluno. Ou então, que aquela situação que este professor tem de dificuldade em matemática, deve-se a que o aluno não tenha uma capacidade de interpretação visual, que é uma coisa que as pessoas não percebem muitas vezes, é que é também importante ter uma capacidade de interpretação visual para matemática e para lógica. E se isso se fizeram, o que é que nos vai dar? Vai-nos dar um aluno muito mais bem preparado, deixamos de ter as matérias e as disciplinas estanques, começam a ser disciplinas híbridas, que vão conseguir fazer com que a velha guarda, se é que lhe podemos chamar assim, ainda possa terminar a sua vida e a sua carreira educativa enquanto professores e adaptando-se a uma nova realidade sem tanto custo, e a nova geração poder ter muito mais criatividade e muito mais mão nos alunos. Porque o que acontece é que a nova geração de professores não está a conseguir captar os alunos, porque estão a utilizar métodos antiquados, métodos que já não fazem sentido em nenhum espectro da sociedade e que leva a que as pessoas se queiram distanciar e que as pessoas virem costas. E por isso mesmo os alunos baixam o interesse em estar na escola. Mas isso também tem a ver com a educação em casa. E por isso é que eu disse, há formação e educação. Se a educação em casa é, tu vais ter que estar na escola porque é uma obrigação, os miúdos nunca vão custar. Eu recordo-me do meu tempo em que, e principalmente toda a geração que nasceu nos anos 60 e nos anos 70 do século XX, todos passaram pelo mesmo, que foi, alguns passaram a infância e o início da juventude ainda em tempo revolucionário e tempo de preque, o pós-revolucionário, e os outros já só foi para o pós-revolucionário e o início do rebeliço dos anos 80. Mas os nossos pais tinham como objetivo ter um filho doutor. E esse era o objetivo da família. Era a família viver ou sobreviver e poder dar uma melhor vida à nova geração. O que é que aconteceu e o que é que está a acontecer? E já que se consegue tirar essas eleições. É que as atuais famílias tornaram-se demasiado egoístas, demasiado centradas em si próprios, nos pais, em que os filhos, o que interessa é que estejam bem, que sejam felizes, é uma nova realidade e sejam felizes como quiserem. Não precisam de ser doutores, que é a eterna guerra entre gerações. Tu obrigaste-me a querer ser doutor e eu sou, mas sou infeliz com um canudo, porque estou a fazer uma coisa que não gosto, ou tirei um curso e não estou a exercer na área que eu tirei o curso e por isso sou extremamente infeliz. Mas os meus pais são felizes porque eu tirei uma licenciatura. Eu não quero que o meu filho seja assim ou que a minha filha seja assim. Isso está errado. Temos que perceber que a família tem que continuar a passar os valores de a educação é feita em casa e com o apoio da escola, mas a formação também passa por em casa. Dizemos, olha, a escola existe para te dar as bases para o teu futuro e não deves dizer que não gostas, deves a procurar explorar aquilo que tu gostas e dizeres e mostrares a quem está-te a formar na escola, como também a quem te está a educar em casa, que é este o caminho que tu queres percorrer para que te possamos dar então as melhores ferramentas para tu explorares isso. Porque se não o fizermos, isso não funciona. E há exemplos práticos e bons nisso. Olha, vou dar um exemplo que é a Madalena Azevedo do Esclã. Ela ainda esta semana estava a dar uma entrevista ao Rui Maria Pega e que ela lhe dizia eu aprendi a ter o gosto da música com o meu irmão e o irmão dela o que é que fazia? Ele pertencia a um rancho folclórico. E quando ela diz aquilo eu olho assim, epá, faz sentido o estilo de música que a Manuela e os clãs fazem. Por muito tempo tem começado com o rock pop e que de repente passou a ser o rock pop étnico. E que vai desde um produto para crianças a um produto para todas as idades. E onde ela explora ao máximo a música. Mas porquê? Porque a família tinha esse interesse em música e ao mesmo tempo, quando se aperceberam que ela gostava de música a sério, deram-lhe todas as oportunidades para ela ter o seu curso, lá está, ter o diploma, mas ao mesmo tempo poder explorar aquilo que lhe dava gozo, que era a música. E onde ela teve a possibilidade de ter o curso geral de piano, etc. E que fez com que ela pudesse progredir e ter o conhecimento musical que faz com que ela seja uma profissional excelente na área de música. Primeiro, o Tools for a Edu é um projeto que faz parte do Tech for Covid, em que foi o agregar de um grupo de pessoas que olharam para a educação e perceberam a dor que os professores tinham e que os pais tinham e que os alunos tinham. E agora? O que é que eu vou fazer? Simples. E agora o que eu vou fazer? Porque fiquei com os filhos em casa e que não têm aulas. E agora o que é que eu vou fazer? Que estou quase a chegar à altura de ir para a faculdade ou vou mudar do quinto ano para o sexto ano ou o que seja e não vou acabar as minhas aulas e não vou acabar a minha formação este ano. quer dizer que vou ficar um ano parado, vou ter que atrasar um ano na minha educação e agora que estou em casa e vou ser obrigado pelo Ministério a dar aulas e eu não sei como é que vou dar aulas. E o que aconteceu foi uma oportunidade criada por parte da sociedade em que havendo esta dificuldade disseram, bora lá juntar-nos, temos aqui uma série de pessoas que percebem tecnologia, outras que não percebem tecnologia percebem pedagogia e outras não percebem pedagogia percebem de marketing e que podemos juntar-nos todos e de repente criar aqui uma ferramenta, uma simples ferramenta que nos permita facilmente mostrar a todos estes públicos que existem formas de continuar a educar, mesmo no meio de um tempo pandémico, como também pós-pandemia poder ter ali uma fonte de conhecimento de tecnologias que podem ser postas ao despor da comunidade académica para poder melhorar a sua educação e a educação dos alunos. E começou de uma forma muito espontânea por parte de uma pessoa ligada à área tecnológica e responsável por desenvolvimento de projetos digitais, numa grande consultora, que rapidamente agregou, e quando digo rapidamente estamos a falar de semana e meia, duas semanas, quase 200 pessoas à volta. E que em uma semana e meia montaram um site, tools4edu.com, com a explicação em vídeo de uma plataforma de videoconferência que permitia dar aulas e fazer interação, que no caso a primeira foi o Zoom. Mas que no momento em que fez isso tinha já um grupo de pessoas dentro do projeto a contactar todas as outras plataformas e dizer assim, vocês têm informação já ou não têm? O que é que vocês nos querem disponibilizar para nós trabalharmos e disponibilizarmos aos outros? O que é que é preciso para que nós possamos vos colocar? Vocês não se importam que nós utilizemos a vossa tecnologia? De repente tivemos os grandes players mundiais a dizer assim, olha, está aqui a nossa ferramenta, usem, experimentem, experimentem e temos aqui a nossa linha de apoio ao vosso dispor para fazer isto. Por favor, façam isso e levem-se até ao Ministério de Educação para que eles vejam que isto funciona. E houve várias, e isto nem me confidencial, várias marcas e vários fabricantes que fizeram essa pressão junto dos projetos e junto do Ministério de Educação. E o Ministério de Educação descobriu alguns através do Tools Fora Edu. E neste momento o Tools Fora Edu é uma ferramenta reconhecida pelo Ministério de Educação como uma ferramenta de uma grande valia para a comunidade académica. Porque a comunidade rapidamente se juntou e fez. e agora fazendo a parte politicamente correta. Muitas vezes nós criticamos por criticar. E esquecemos que há uma máquina por detrás. E a máquina administrativa é muito pesada. E é muito pesada e nós achamos que, ah, é por burocracia, não querem fazer nada. Sim, muitas vezes pode parecer. E às vezes há ali pedras na engrenagem que são pedras burocráticas ou pernas esticadas para fazer tropeçar. É verdade. Mas ao mesmo tempo é necessário haver procedimentos e procedimentos que se auto-regulem e que se auto-avaliem e auto-analisem de modo que quando algo está pronto para vir para fora e para a comunidade, ela já seja alvo do mínimo de críticas possíveis. Pode até estar desfasada no tempo, às vezes, porque isto demora. Mas pelo menos a base foi pensada. E nós temos um exemplo muito prático disto. que o correr contra o tempo é mau conselhar quando estamos a falar de políticas públicas. Uma delas foi o lay-off simplificado que foi criado para este tempo pandémico. O lay-off simplificado teve, na primeira semana e meia, nas primeiras duas semanas, antes de ser posto em prática, foi revisto todos os dias pelo Ministério. Porque todos os dias havia dúvidas existenciais e que via-se que tinha sido publicado um decreto que não fazia sentido. Estava cheio de buracos. Porque não foi pensado. Não houve tempo para pensar e para debate. E quando só houve tempo para debate, quando os decretos começaram a sair, chegaram às mãos dos ROC. E pior do que isso, mais de um chegar às mãos dos ROC, chegou às mãos dos verdadeiros legisladores. E vamos ser sinceros, os verdadeiros legisladores não estão na Assembleia da República, estão nas sociedades de advogados. São eles é que preparam a legislação real. E às mãos de quem ia sofrer na pele e que estava a sofrer na pele, que eram os empresários, que olhavam e diziam, mas isto não faz sentido. Eu com isto tenho esta situação, esta e esta e esta. E eu com isto tenho esta e esta. Para agradar a gregos e troianos, nunca funcionou na administração pública e nunca vai funcionar. Há que haver ali algum processo burocrático. E é natural que isto equivale a um esforço hercúleo por parte do Ministério, qualquer que seja o Ministério. E o Ministério da Educação não é imune a isso. E por isso mesmo é que eu há pouco, quando falávamos da parte da formação e tudo, eu punha mais essa carga do lado dos sindicatos do que do lado do Ministério. Porque se um sindicato deixar de estar somente focado em, eu vou fazer greve porque queremos aumento de ordenados. E começar a dizer, olha, nós queremos que as escolas tenham melhores condições para os alunos e para os professores. Sim. E aí é uma pressão correta. Nós queremos que os professores tenham maior dignidade na sua carreira educativa. Mas feita através de um acompanhamento contínuo e com nova formação e pedagogia adaptada às realidades. E criar formações, workshops que assim o permitam. e que seja alargado não somente aos professores, como também encarregados de educação, aí o sindicato está a fazer o papel dele. Caso contrário, só está a ser a perna que está esticada para os outros tropeçarem. E está desfazado da realidade. Esse é que é o verdadeiro papel de um sindicato neste momento. Porque o sindicato, quer queiramos, quer não, não é uma força de pressão de crítica negativa. Um sindicato deve ser uma força de pressão positivo para a melhoria da imagem e do trabalho de uma classe operária. E estamos a ir quase já a um ponto marxista. Mas este é que é o papel real do sindicato. E o que acontece é que os sindicatos, quer seja na área da educação, quer seja noutras áreas do mercado, não estão a fazer este papel. São muito poucos os que estão. Salvo raras exceções, como acontece com o sindicato da função pública, que por estar tão próximo da função pública e da administração pública, e porque há ali fortes ligações com os próprios ministérios, percebe que tem que dar formação específica e apoiar na formação específica dos seus associados, e que vem apoiar e vem complementar a formação natural e técnica necessária por cada área da administração pública. São poucos os sindicatos que fazem isto. Ou seja, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, o Ministério da Educação, sim, podia ter feito mais, podia. Se estava consciente da situação, garanto que estava, porque eles sabiam do problema, não tinham, era ainda muita capacidade de solucionar. Porquê? Porque vinham políticas e vinham acordos políticos que atrasam tudo isto. E nunca nos esqueçamos que a administração pública não se rege pela linha temporal da sociedade privada. Reses por uma linha temporal política. E a linha temporal política tem quatro anos. É completamente diferente. A tua questão é boa. E vou-te dizer porquê. E com uma resposta muito simples. Que é, os únicos países onde isso foi possível fazer até agora, na realidade, foram dois tipos de países. países fechados e que se regem por ditaduras. Ou países abertos em que têm uma estabilidade política de longo prazo. Seja o caso dos países nórdicos, que durante 20, 30 anos foi sempre o mesmo partido político que esteve à frente dos desígnios do país. O que lhes deu margem, mais do que confortável, para criar e para estabelecer políticas macro. E aí sim, o que eles fazem é, há uma visão, passaram uma visão e dividiram de uma forma inteligente dentro dos ciclos políticos de 4, 5 anos que tinham. Agora, a pergunta que se põe a seguir é, então porquê que nós não fazemos o mesmo? Que é ter um partido político que, na realidade, não anda ao sabor do vento e que, olha e assim, nós queremos que Portugal daqui a 10 anos, ou seja, daqui a 2030, seja considerado o país com a melhor educação da Europa, que seja o país que tem a melhor saúde a nível mundial, que tenha a melhor economia para startups tecnológicas, que tenha a melhor economia agrícola da Europa, o que seja, dentro disto, e definir um plano desses e saber, ser inteligente e dizer assim, este é o nosso objetivo estratégico de longo prazo, mas que nós vemos que isto tem que ser dividido em fases. Primeiro processo é limpar o que está mal e começar a pôr bases para que possa acontecer. Num segundo ciclo, começar a implementar algumas dessas políticas e algumas dessas estratégias. E num terceiro ciclo, e estamos aqui a falar logo de 12 anos de estabilidade, claro está, fazemos com que as coisas realmente se tornem práticas, em que vamos ter que ter necessidade de pôr metas, metas práticas de curto, médio e longo prazo. E honras sejam feitas há alguns governos atrás, quando, por exemplo, criaram a ideia do simplex. Foi uma ideia que muitas das coisas que ali estavam eram coisas práticas, que não ataram nem desataram, muitas delas, não trouxeram nada de novo, muitas delas foi mero confeti político, mas no momento em que se cria um plano onde se põe, temos 300 medidas que queremos pôr em X tempo, e chegamos ao final desse período e devemos que temos ou 290 ou temos 350 implementadas, isso traz ao público e aos governados, traz uma sensação de, epá, eles têm coisas más, estes ou aqueles têm coisas boas ou más, mas fizeram, têm obra feita, e têm obra feita dentro daquele projeto e daquele caminho que eles tinham dito. Vamos lhes dar, sim ou não, um novo voto de confiança para ver o que é que vem a seguir e se eles vão conseguir fazer mais. Isso, sim, faz sentido. O atual governo, de uma forma um pouco diferente, fez o mesmo no final da última legislatura. Tivemos uma geringonça, que nós sabemos como aquilo funcionava, não era assim tão linear quanto isso, mas houve 4 ou 5 políticas que foram definidas que eram macro. E 6 meses antes de acabar a legislatura foi lançado um site onde quem quer que quisesse chegava lá e via dentro desses 5 pilares que tinham sido definidos pelo governo, o que é que tinha sido feito e o que é que não tinha sido feito. Isso é transparência. É uma transparência que já veio tarde. Essa transparência tem que existir desde o início. Essa transparência tem que existir desde o dia 1 do governo que o faça ou da força política que o faça. E até agora não houve nenhuma que o fez em Portugal. Isso é um ponto crítico, é um ponto negativo que nós temos. Eu recordo-me do dia em que a Global Notícias disse que iria pegar no Diário de Notícias um dos jornais centenários, o único centenário na realidade, e que ia deixar de ser diário e ia passar a ser semanal. E que ia ter simplesmente uma edição diária, em que a edição diária era a colocar os seus designers a criar uma capa com as gordas do dia. Nesse mesmo dia eu falei com alguns jornalistas que estão dentro desse projeto e disse Caríssimos, foi bom conhecer-vos, o vosso projeto acabou. E a resposta foi, não, não, isto é uma visão nova que vai ter, vai potenciar eu. Ah é? Então expliquem-me porque é que estão a contratar tanta gente para o digital. O digital ainda não dá assim tanto dinheiro. Pelo menos quando vocês têm uma estrutura extremamente pesada e cara. Porque o papel continua a dar dinheiro. Tem que ser repensado. Porque a imprensa em papel, que é especializada e que está a trabalhar em nichos e que está a trabalhar na qualidade do conteúdo, consegue ter qualidade do conteúdo em papel e transportá-lo para o digital, em que divide o que é que é a comunicação que deve ser feita no digital, que é completamente diferente daquela que está no papel. E têm duas linguagens diferentes dentro da mesma filosofia e dentro do mesmo livro de estilo. Que é uma coisa que alguns meios esqueceram que tinham. Que é o livro de estilo. E estão a sobreviver e estão a agariar cada vez mais fundos. E estranhamente são os meios que não estão dentro da bolsa de apoio que o governo agora deu. Nenhum dos que está a fazer isto e que vai sobrevivendo, bem ou mal, principalmente nesta altura que é mais difícil, foi um meio que tenha sido contemplado por parte desta bolsa que foi dada pelo governo. As rádios estão a saber adaptar, porque a rádio percebeu que, ao contrário da música do Video Kill the Radio Star, da internet revivou the Radio Star, que foi uma coisa fantástica que foi. Durante anos as pessoas sonhavam em saber e conhecer as caras da rádio. E o que acontece é que, quem se lembra dos anos 80, lembra-se dos programas da manhã do António Sala, na Renascença, que chegavam a ter milhares de pessoas sentadas no campo pequeno e em outros estádios, a vê-lo sentado numa mesinha com a amiga Olga, com a Olga Cardoso, a fazer a emissão de rádio. Eram duas pessoas com o microfone à frente a fazer a emissão de rádio e tinham à frente milhares de pessoas sentadas a ouvi-los. E que era a forma que a rádio, na altura, tinha de conseguir ter uma interação cara a cara com as pessoas. Neste momento a internet permitiu o contrário, que é, bora fazer um live no Instagram e se calhar, se houver alguém que quer entrar, pode entrar e falar com o animador de rádio. Eu consigo ter uma rádio que ao mesmo tempo que está a transmitir, não só no mundo artesiana, consegue estar a emitir via web, via IP e ao mesmo tempo no seu site estar a passar os videoclipes dos músicos que estão a passar na rádio. E que pode, de repente, passar por uma entrevista e mostrar o estúdio, o ambiente de estúdio e mostrar as brincadeiras e a espontaneidade do entrevistado. Que é o que, por exemplo, todos os programas da manhã, das grandes rádios, estão a fazer e estão a potenciar de uma forma brutalíssima. E que está a funcionar perfeitamente. Ora, a televisão não tem isto, porque a televisão já mostrou tudo o que tinha a mostrar e a televisão ainda não se apercebeu de como é que pode estar no online. E quando digo no online, estou a falar de redes sociais e na web mesmo. A televisão ainda não aprendeu. A televisão ainda não conseguiu compreender qual é que é o seu papel. Vamos ser muito sinceros, a mim não me faz sentido termos programas de informação na televisão a encher chorizos, que não há outra palavra, nem há outra expressão para utilizar, como aconteceu no último fim de semana, de uma repórter estar num canal aberto durante 5 minutos a dizer e o presidente está a ser do banho e o presidente agora está-se a limpar, o presidente está-se a secar. Houve uma jornalista que teve 5 minutos a dizer isto em direto, em canal aberto, em hora prime time. Não faz sentido. Isto é daquelas coisas que se faz o quê? Cria-se um canal online onde se quem quiser saber se o professor Marcelo está na praia a tomar banho ou não e a ver se ele está a dar um mergulho, se ele está a nadar crol ou se está a nadar costas, pode fazer ali. Sim, é especializada, é técnica e é completamente nicho. Nicho. De onde? Tem ali informação que podem utilizar e podem editar e ter 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos de reportagem depois num programa informativo. Não precisam de mais do que isso. E de repente deixamos de ter programas de informação de 2 horas e meia, onde se experimentos o sumo dá 5 minutos de informação de relevo e começamos a ter programas de informação importantes que captam a atenção das pessoas. Vou dar um exemplo prático na televisão. Em Israel o país para às 8 da noite. Se houver um jogo de futebol, o jogo de futebol para. Não são 15 minutos de intervalo. É 45 minutos de intervalo. Porque os telejornais em Israel têm meia hora. Ponto. E naquela meia hora tem que se dizer tudo o que está a acontecer, ponto final. Não há ali o chitchat. Não. É o que interessa. O suminho. O que as pessoas realmente querem ouvir de informação. O resto faz-se em programas de informação especializados. Podem estar online ou podem estar na televisão. Tudo bem. Mas não é um programa informativo de excelência. E aí é que está o grande problema. E aí até faço quase uma provocação. Que é, olha, em vez disto, porque é que não nos juntamos e fazemos um canal de televisão online, como deve ser? Porque assim, os grandes canais, todos têm plataforma online e nenhum está a saber aproveitá-lo corretamente. Mesmo a própria RTP que tem um trabalho excelente, muito bem feito já, e que está a começar a ganhar frutos disso. E está a captar publicidade que, por exemplo, as privadas não estão a conseguir porque as marcas começaram a ver que há ali projetos que podem ter o product placement. e podem ser brandizáveis de uma forma muito específica e que podem dar valor e retorno às marcas. Como é o caso do iArena, que a RTP foi a pioneira em Portugal em termos de transmissão de jogos eletrónicos e de eventos de jogos eletrónicos. Que agora a Sport TV vai seguir e está a criar, vai criar o canal próprio para jogos eletrónicos. Porque percebeu que estava ali um manancial de dinheiro que ninguém estava a aproveitar ou que pouca gente estava a aproveitar. Mas vão todos a reboque. Ainda não chegaram ao ponto de fazer algo de novo e como deve ser. Algo pensado de raiz. Algo que seja, ok, nós temos os meios. Bora lá fazer algo que realmente gira e interessante. Os canais de televisão, se reparás, ao domingo, todos têm, há ali um período da tarde que todos têm o mesmo programa de entretenimento. Todos, sem exceção, todos têm o mesmo estilo de programa de entretenimento. A garelha é igual. A provocação que dá para fazer quase é, quando é que vão, de uma vez por todas, despedir os diretores de programação que têm, que são diretores de velha guarda, e vão pegar num miúdo que entrou agora na faculdade e que chega e diz assim, olha, o que eu gosto mesmo é de ver Netflix e ver YouTube, porque é que não vamos criar uma grelha que seja dessa forma? Porque é que não vamos chegar ao pé de uma operadora e vamos dizer assim, a partir de agora já não queremos ser mais a televisão de, com uma programação linear. Vamos deixar de ser um canal de transmissão, de programação linear, e vamos passar a ser um canal de transmissão à medida, em que o que se tem é pacotes de programas e de produtos que podem ser enquadráveis consoante as necessidades de cada um e consoante os interesses de cada um, que é o que a Netflix fez. E como a plataforma da Netflix, antes mesmo da pandemia já ganhava N clientes e estava a ganhar a adesão de muita gente, agora muito mais tem. E vai ainda ter mais e vai manter com a abertura novamente da largura de banda e da melhoria da qualidade de sinal que a União Europeia já está a dar autorização para voltarem a ter. O foco do jornalismo tem que deixar de ser em caracteres, que é o que tu estavas a falar de forma simples, e é isso que se aprende nas escolas de jornalismo. E a minha formação em comunicação, em que tive, o meu curso estava dividido em jornalismo, marketing, publicidade e relações públicas, e na área de jornalismo tive o prazer de ter alguns dos melhores profissionais de televisão, rádio e papel como professores, e via isso. A base era o caráter, o caráter adaptado à métrica da respiração para a televisão, o caráter adaptado à coluna e ao espaço do jornal e da revista, a métrica adaptada ao timing de rádio, que é diferente do de televisão. E a educação nessa área, e a formação era na métrica do caráter. Nós neste momento temos que pensar a comunicação e o jornalismo de outra forma, que é o jornalismo tem que deixar de pensar na métrica do caráter, e tem que começar a pensar no canal. O conteúdo vai continuar a existir e vai ter que continuar a ter caracteres. Só que os caracteres agora não estão presos ao espaço de uma folha de papel, mas sim têm que estar presos à atratibilidade de SEO para a sua leitura, que é o que o digital nos trouxe. Tem que começar a ter, a estar preso à atratibilidade do questionar do utilizador que está a começar a fazer pesquisas por voz. Ou seja, eu ter um conteúdo que diz, vamos, existe, foi apanhado um hacker brasileiro, que é um título que poderia ser perfeitamente para um jornal generalista mais sério, vamos chamar assim, que se fôssemos para um mais sensacionalista, diria, brasileiro apanhado nas redes do hacking internacional. E estou a dizer isto porque isto é uma realidade do dia de hoje, que foi descoberto mesmo um hacker brasileiro. Online, o que se vai dizer é, o ciberterrorismo também fala português. Porquê? Porque isso é muito mais atraente para a pesquisa. O cibercrime também existe em português, é uma pergunta que se faz. E é pesquisável. E quando nós começamos a ensinar as pessoas a trabalharem dentro deste novo formato, as coisas funcionam. Há um canal que eu, há poucos canais que eu sigo, tanto no YouTube como no online, que eu gosto de ir do evento regularmente. além das TED Talks, que não é porque é o comum, o que é o comum e que toda a gente tem que dizer, não. Já ouvia, antes de existirem as TED Talks e as TEDx, em Portugal, já tive o prazer de conhecer alguns dos oradores mais importantes do TED, que é bom, e são coisas que, quando nos ouvimos, percebemos porque é que é o conceito de TED. É também a vice. A vice. É isto. É. Vamos falar de temas disruptivos, temas fraturantes da sociedade, vamos falar de temas de notícia, vamos falar de temas da atualidade, pela visão do cidadão. Mas bem trabalhado. Um cidadão que sabe ser um verdadeiro repórter, que é um cidadão que não é o cidadão achista. O que agora se acha, e o que está a acontecer, é que os nossos jornalistas estão-se a tornar também repórteres achistas. Se nós olhamos para a nossa informação, vemos que toda a informação tem um comentador de serviço, que fala sobre tudo e sobre nada. No jornalismo existem duas escolas, a anglo-saxónica e a escola francesa. Eu fui educado e sempre fui mais atraído pela anglo-saxónica. E para mim existem dois pilares de exemplo. Um deles, e que ainda continua a ser, é a Reuters. A Reuters é factual, ponto. Vem a quem vier, é factual. Todas as outras agências noticiosas já não são factuais. E nós podemos ver isso pela Lusa. A Lusa vai mudando o seu bom discurso consoante a linha diretiva, a linha política que existe na direção. E lá estou eu a não ser politicamente correto, como tu gostavas que eu fosse, não é? Mas a Reuters tem isso desde o início. A Reuters, desde a sua gentes e nas gentes, e quem lê a história da Reuters, sabe que a Reuters tem como lema Fact, Only Fact and Just the Fact. Ou seja, o facto, pelo facto e somente o facto. Não há cá mais nada. E no momento em que a Reuters deixar de fazer isso, dentro dos estatutos da Reuters, está indicado que o melhor é fechar a Reuters. Ponto. Isto é quase como mudar a fórmula da Coca-Cola só porque acharam que sim e que de repente tiveram que voltar para trás. O facto pelo facto e somente o facto serve perfeitamente para o jornalismo. E estamos a perder isso. Porque se nós trabalhámos o facto pelo facto e somente o facto, nós conseguimos na mesma trabalhar o SEO. E conseguimos fazer o SEO-ex, como estavas a chamar, no nosso português. Temos é que ser criativos. E temos que saber uma coisa que falávamos há pouco, que é sabermos e conhecemos a nossa língua. Se nós não sabemos e não conhecemos a nossa língua, porque não aprendemos corretamente na escola e não soubemos interpretar e não sabemos interpretar, vai ser difícil de nós sabermos que a palavra A tem X sinónimos e tem X antónimos. E que nós, tanto com os sinónimos como com os antónimos, nós podemos dizer a mesma coisa. De 20, 30 formas diferentes. E que se calhar há um sinónimo ou há um antónimo que nos vai ajudar a ser mais pesquisável do que a palavra base que tínhamos pensado. Mas por isso é perceber, temos que saber falar e escrever português. Não é nada de mais. É voltarmos à educação. E o que acontece neste momento é que temos jornalistas que não sabem falar nem escrever português. E nós vemos isso muito, mas mesmo muito, no dia-a-dia dos nossos jornais. Nós vemos muitos jornais e vemos muitas revistas que são copy-past e press-releases. E quando digo copy-past, são copy-past reais. E que é fácil de irmos à net, irmos aos sites das empresas e encontrarmos os próprios press-releases e fazermos a comparação e até o título ser o mesmo. Existir o Notícias ao Minuto, eu não vejo mal nenhum. Existir plataformas que são plataformas de difusão de press-releases, eu não sou contra. Nada contra. É uma forma, é um canal que pode existir de comunicação empresarial. mas é preciso perceber-se que é jornalismo de comunicação empresarial e tem que estar no seu nicho e tem que estar bem enquadrado. Agora, jornalismo generalista, não, não pode ser. Esse é que é o grande problema. É que, voltando à história dos modelos de negócio, começou-se a pensar que fazer branding journalism poderia-se fazer misturado no meio do jornalismo generalista. Isso é que não. É que não dá para pôr-se lá em cima a dizer conteúdo patrocinado. Não. E graças a Deus que em Portugal nós temos uma direção-geral do consumidor que está super atenta a essas coisas e que está a cair em cima dos canais e de quem está a prevaricar e está a querer que faça esse conteúdo, que são muitas marcas. A DGC está a fazer o seu trabalho nesse aspecto. Vou ser muito sincero. E pessoalmente tenho tido muitas reuniões com eles e tenho visto um trabalho fantástico de uma equipa pequeniníssima que tem apanhado as coisas mais mirabolantes que se possam imaginar e que tem tido um papel, até há pouco tempo, um papel de educação, de formar. Um papel de dizer, meus senhores, isto não se pode fazer por A e por B. Cuidado que isto te dá direito a cor, isto está previsto no Código da Publicidade e está previsto no Código Civil. Meus senhores, tenham atenção, cuidado que isto vai contra os próprios princípios deontológicos do jornalismo e da própria legislação que existe relativamente à comunicação social e ao jornalismo, à lei do jornalismo. Mas caros, por onde é que vocês querem ir? É o que tem sido feito. E respeito de uma forma extremamente educada e extremamente bem feita. Diga-se passagem. Agora, se os jornais, e quando digo jornais, não vou dizer jornais de papel, se a imprensa faz ouvidos mucos, ainda não percebeu como é que tem que ser feito, não há nada a fazer. Eu vou morrer. Esses vão morrer todos. Eu recordo-me há uns tempos atrás entrar numa agência de comunicação e que tinham contratado para ir dar uma formação sobre marketing digital para a equipa toda. E a primeira coisa que eu lhes perguntei foi o que é que vocês estão ainda a fazer? Estão a fazer o press release, o follow-up e a entrevista? Sim, 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 sim. Então, preparem-se que daqui a seis meses o vosso diretor-geral vai fechar a porta. A equipa toda ficou de olhos arregalados, o que é que estás a dizer? E o diretor-geral começou a assinar com a cabeça e disse é por isso é que vamos ter esta formação. E durante a formação que eles tiveram, a equipa percebeu que tinham que se adaptar e readaptar a novos formatos. Porque em algumas das questões que foram tendo durante essa formação foi é por isso é que a revista X está a sofrer e não está a conseguir aguentar. Ah, é por isso que o jornal X deixou de ter este tipo de informação. Porque começaram a perceber a adaptação do que era o customer journey. E o problema é que os jornais, as revistas, a televisão ainda não perceberam o customer journey. E disse cada um destes e não disse a rádio porquê. Porque a rádio já percebeu qual é que é o customer journey dos seus consumidores. E percebeu de uma forma perfeita. Tanto é que neste momento quase que é mais caro, já se torna mais caro fazer publicidade na rádio do que na televisão. Porquê? Porque a rádio criou formatos próprios para cada, para as marcas poderem estar nos seus canais. e isso é super inteligente. Se nós não formarmos bem as pessoas, as pessoas vão entrar nesse caminho. É que é eu só vejo a cor amarela e não vejo a cor azul ou não vejo a cor de rosa. É um perigo que nós temos neste momento. o que nós temos que fazer claramente é ter em atenção que nós temos que formar as pessoas para perceberem que não é só que existem sempre dois lados e que nós devemos ouvir os dois lados impertrivelmente para depois podermos formar a nossa opinião. E vamos voltar à semiótica. Na semiótica também falamos de para interpretarmos o sinal e o signo temos que perceber que existe uma tese e que também existe uma antítese e que é daí que vem uma síntese e a síntese é a nossa opinião. E quando isso é feito a tese é a antítese e que nos leva a uma real síntese onde nós podemos acrescentar o nosso ponto ao conto não é? Aí está a haver uma mais-valia e eu não acredito piamente que seja o papel ou quer dizer eu acredito que pelo papel de quinto poder que a imprensa tem que a imprensa tem que ser livre realmente dos algoritmos e deve tentar passar e deve tentar criar uma linha editorial e deve ser muito séria nessa linha editorial e trabalhar sempre dentro dessa linha editorial. porque aqueles que o têm feito realmente são os que vão ter mais sucesso e em Portugal vemos isso no digital com dois ou três meios que nasceram já só digital e que estão a ter sucesso e que estão a ser bastante contemplados por exemplo nos últimos tempos com um crescimento abrupto de seguidores tanto nas redes sociais como de leitores e que estão a pagar para lerem os conteúdos premium deles é o caso do ECO é o caso do Observador que são canais que estão por linha editorial política estão mais ligados a uma vertente e a uma linha política do que alguns dos outros meios mais tradicionais houve como vemos o público que já tem uma linha editorial política mais tene já não é tão vincado nem à esquerda nem à direita mas que pela sua factualidade e pela sua capacidade e a sua postura de estamos aqui para trazer a informação mais prática e o mais credível possível voltam a ganhar muitos seguidores e muitos leitores que estão a pagar a subscrição online do jornal isso é algo que é importante terem atenção que é se a imprensa souber manter uma linha editorial que foi algo que se esqueceram por interesses políticos e por outros interesses faz com que eles andem de um lado para o outro sentam-se à roda à roda junto da roda dos carnecedores como se diz na Bíblia e sentar-se junto da roda dos carnecedores significa que vão andar consoante o vento e consoante o vento quer dizer que hoje dizem amarelo amanhã dizem azul porque é o que lhes pode fazer sobreviver e a imprensa tem que de uma vez por todas perceber que para continuar a existir tem que deixar de ter uma estratégia de sobrevivência tem que começar a ter uma estratégia de viver e a estratégia de viver significa que vai haver um tempo difícil em que vão sofrer as passinhas todas do Algarve para passar mas que tem que se manter ali firmes ao seu estatuto editorial e à sua linha editorial e ao seu livro de estilo e não saírem daquela linha porque mais à frente vão ter o seu grupo de seguidores que vão ser acérrimos seguidores e que vão querer ler sempre porque são daquela linha como também vão ter os anti que vão querer ler para criar a sua síntese para ouvirem essa síntese para poder essa antítese para poderem fazer a sua síntese perdão e isso é o que vai dar mais valia a esta imprensa e nós já vemos isso acontecer em alguns países mais avançados do que nós e mais sofisticados do que nós a acontecer não é por nada que nos Estados Unidos vemos o Wall Street Journal fazer um documentário de como decidem a quem é que vão dar a fazer o seu endorsement a nível de candidato democrata porque eles são muito claros a dizer nós somos da linha democrata ponto final não quer dizer que se um republicano que esteja no poder fizer uma coisa boa nós não vamos dizer bem dele não vamos dizer bem mas vamos dizer dentro da visão democrata da coisa são claros e foi extremamente interessante ver essa reportagem que eles fizeram sobre como eles fizeram a escolha do seu candidato nas últimas eleições nas últimas eleições não nestas eleições mesmo que eles fizeram depois o endorsement para uma candidata que já nem está na corrida pelos democratas mas foi interessante ver a discussão que houve dentro da equipa de editores do jornal e eles porem isso ao descoberto traz por estranho que pareça traz muita credibilidade dizendo o que se possa dizer da atual situação política no Brasil uma das coisas que eu invejo no Brasil sinceramente é algumas ações que a democracia brasileira tem que nós em Portugal devíamos fazer também esta história do leak que houve da da reunião ministerial do Bolsonaro não foi leak nenhum qualquer pessoa qualquer cidadão brasileiro ou qualquer cidadão que me entenda português pode ver todas as reuniões ministeriais do governo brasileiro porque está disponível porque é filmado e é disponibilizado para que os seus cidadãos possam ver entender da forma que assim o entenderem para a coisa funcionar corretamente e para poderem opinar da forma que melhor entendam o Bob Marley tem uma frase muito muito sábia nisso que é podes enganar muita gente durante algum tempo mas não vais enganar todos o tempo inteiro por isso eu não acredito na era pós-verdade porque por mim existe a verdade e a mentira ponto eu não acredito nas zonas cinzentas as zonas cinzentas somos nós que as queremos e no momento que são cinzentas quer dizer que tem uma maior ausência tem uma maior predominância de cor que é o preto por muito que o branco e o preto não sejam cores muita gente não sabe isso mas o preto e o branco não são cores uma é a ausência de cor e a outra é a totalidade das cores primárias a cem por cento que tornam real por isso são coisas básicas que lá está são coisas básicas da literacia gráfica que são importantes para se depois poder interpretar algumas coisas e neste caso eu não acredito na era da pós-verdade por isso e quando nós falamos das redes sociais tu estavas a fazer distinção e categorizaste aí duas outras coisas que ajudam um pouco a perceber que é nós temos que perceber de uma vez por todas que as redes sociais não são todas iguais e há aqueles memes existem uma série de posts em que explicam que o mesmo ação deve ser dita de uma forma diferente em cada uma das redes sociais o Facebook é um canal de propagação de informação pronto não é um canal de informação é um canal de propagação vamos por aí o Youtube é um canal misto tanto de propagação como de criação de informação o Twitter é um canal de informação há informação que nós sabemos em primeira mão no Twitter e não é o primeiro nem a segunda nem será a última vez que nós vemos jornais e vemos telejornais e vemos rádios a dizer segundo o Twitter segundo a informação colocada no Twitter e põe-no colocando o Twitter como uma rede social de relevo e credível e eu acho que isto que foi feito agora no caso do Trump que foi o primeiro a sofrer a consequência a sério está mais do que bem feito e foi super bem feito e é bem feito eu tive o prazer de há cerca de 10 anos falar com com o CEO do Twitter quando o Twitter estava a começar a despontar em Portugal e éramos só meia dúzia de utilizadores e ele disse uma coisa muito simples Fernando o Twitter é o teu jornal de bairro é assim que nós queremos ser vistos nós queremos ser o jornal de bairro que diz aos bombeiros que está a haver um fogo na rua 13 no quarto andar esquerdo isto foram as palavras dele nós queremos ser a comunidade para que os surfistas que andam à procura de onda perfeita cheguem aos supertubos e digam hoje temos um dia clássico e às 6 da manhã estão os surfistas da zona de Lisboa que estão a ir ou para Carcavels ou irem para Cascais ou irem para para a costa da Caparica de repente virarem a direção e seguirem para a Iriceira isto era o sonho dele na altura e continuam a ser o mesmo sonho dele atualmente e por isso mesmo estas políticas que eles têm colocado em termos de credibilizar o conteúdo que vem e o bloquear certo tipo de conteúdo e bloquear de uma forma pensada e transparente faz todo sentido coisa que por exemplo no Facebook agora com a política de transparência não está ainda a ser feito isto é só para inglês ver como nós dizemos isto é estar a tirar areia para os olhos das pessoas isto é isto é uma ferramenta excelente para os digital marketeers porque de repente conseguem perceber qual é que é o estado de uma marca qual é que é a maturidade de uma marca e que dá para um bom sociólogo ou um bom antropólogo agora tem uma oportunidade enorme de fazer uma tese de mestrado ou uma tese de doutoramento sem ter que fazer entrevistas a ninguém sem ter que andar a fazer grande trabalho de campo é ler os calhamaços que tem que ler a nível académico tirar os apontamentos e de repente pôr-se à frente do Facebook a ver a lei da transparência tal como o Google já começou a implementar a nível de Google Ads nos Estados Unidos e no Canadá e até ao final do ano vai implementar no resto do mundo isto sim é uma nova era pós-verdade eu não chamo uma era pós-verdade chama-lhe a era da transparência total onde não vai haver espaço para mentiras e vai e cada vez mais vai deixar de haver uma coisa que para mim irrita-me solenamente que é o que nós vivemos até agora que é o tempo da verdade relativa o que a verdade para mim pode não ser para ti e nós temos que ser suficientemente educados e suficientemente e temos um golpe de rins suficiente para permitir que cada um tenha a sua opinião da sua forma não a verdade é a verdade só existe uma verdade pode existir é diversos ângulos da verdade que isso chama-se opinião mas a verdade é factual uma pessoa cair no chão no meio da estrada e se passar um carro por cima é factual ponto agora a opinião é o senhor que ia a conduzir podia ter tentado travar e podia ter dado apoio à pessoa que caiu no chão já estamos a entrar no mundo da opinião ó se naquela zona tivessem tapado um buraco na rua a pessoa não teria caído é opinião já estamos a entrar no mundo da opinião a distopia está aqui deixa-me-te dizer isto de uma forma muito clara e vou-te mostrar os meus valores todos respondendo à última eu sou cristão e acredito piamente nos valores cristãos e sou daqueles que leem a bíblia diariamente e procuram ver as coisas ter uma visão não fechada e não tacanha que acho que já deve entender um bocadinho nesta nossa conversa mas gosto de ler as coisas à luz das várias visões que existem e o que nós estamos a passar e o que nós vamos ter dentro de muito pouco tempo é uma sociedade que vai ser vivida oligarquicamente sim em três não em três quatro ou cinco áreas ou três ou quatro cinco gigantes tecnológicos porque os gigantes tecnológicos antes também existiam os outros oligarcas industriais e estamos a falar do final da era industrial que eram os grandes donos disto tudo eram os bancos e era a indústria e alguns deles ainda existem ainda sobrevivem e que realmente estão a sobreviver mas que já não têm o poder que tinham e a tecnologia está a ser um facilitador para que haja essas futuras oligarquias sim ainda não é o estado final mas vamos chegar a esse ponto e esse ponto vai acontecer por várias razões e nós já falámos delas todas aqui onde uma delas e a pior delas todas chama-se iliteracia e é a vida do achismo e a vida em que as pessoas acham que sabem e não sabem nada porque não se dão ao trabalho de procurar e pesquisar e de se educar porque tanto eu como tu como qualquer uma das pessoas que depois vai ver este vídeo vai se reconhecer perfeitamente isto ou por já ter dito ou por ter gente à sua volta que o diz que é eu ouvi falar sobre isto mas quem é que disse isso ouvi dizer ou li isso no facebook o nosso antigo ouvi dizer que era uma forma que nós tínhamos de proteger a nossa fonte no nosso dia a dia passou a ser ouvi no facebook o facebook pode ter sido pela pessoa que nos enviou como por outra pessoa que é outra pessoa de outra pessoa que enviou para aquela pessoa e que pescou até nós isto leva-nos à distopia total e à disrupção total da sociedade como nós conhecemos sim leva porquê? porque com isto nós perdemos os nossos valores mais básicos isto agora vai parecer um bocadinho conservador demais mas não o sendo e os valores que nós temos estado a perder ao longo do tempo e que vemos isso como falámos há pouco na educação como vemos isso também acontecer na política como vemos isso também no marketing como tu falaste logo no início e provocaste naquela tentação e na tentativa de nos fazer comprar algo que nós realmente nem precisamos isso acontece porquê? porque os nossos valores não estão no sítio certo os nossos valores não estão focados na família como deveria estar não estão focados no nosso ser não enquanto ser hedónico e hedonista que é algo que nós não devemos ser porque no momento em que estamos a ser hedonistas estamos a ir contra os valores familiares logo à partida mas ao nosso ser espiritual ao nosso ser que nos completa e isso está a ser perdido e não está a haver ainda um movimento de revivalismo nessa área e essa base que é a nossa base de formação enquanto pessoas porque se quer queremos quer não as grandes bases da nossa formação acontecem até aos 3 anos e onde é que naturalmente nós estamos até aos 3 anos? No ser da nossa família se nós continuarmos a ter famílias completamente destruídas e destroçadas quer seja por abusos sexuais abusos de violência doméstica e que a violência doméstica não é só física mas também é psicológica quando temos famílias completamente destroçadas não seja só por parte de de divórcio como seja por outras situações que vão acontecendo que vão muito mais além e às vezes são muito mais críticas do que um mero divórcio porque às vezes até é melhor que as pessoas se separem e que possam viver e vivam bem e vivam felizes sinceramente e que quando se deixa de haver um um cânone de princípios de sociabilização que quer queiramos quer não a nossa cultura judaico-cristã traz-nos e de todas é menos agressiva e é mais libertária por muito que agora os grandes filósofos e os pensadores atuais vão cortar o pescoço e vão tirar a pele para dizer isto mas não nos podemos esquecer que os últimos grandes filósofos que nós tivemos como é o caso de um kickcard baseiam a sua toda a sua formatação do ser e toda a sua formatação do mundo na base cristã e eram filhos de pastores evangélicos e que não só ele o Hegel também por isso não há que não há que voltar a dar o canon judaico-cristão teve muita força nisso até o próprio Nietzsche e agora estou a dizer isto em provocação um bocadinho à Joana Rita Sousa com quem tivemos ontem a falar e tudo e que eu sei que ela é uma fã e eu tenho o prazer de ter lido Nietzsche de uma ponta à outra para fazer a antite do Nietzsche e para perceber o que é que o Nietzsche tinha feito e porque é que ele era tão anti-religião e porque é que ele criou o super-homem e porque é que ele escreveu os livros que escreveu porque lá está e na altura que comecei a ler tinha 18 anos ajuda muito naquela altura tem rinha que nós podemos ter de tares a ler o assim falava Zeratrusta é fantástico nessa altura ler o Nietzsche para poder contrapor com os meus valores cristãos e pôr em causa alguns dos cânones naturais do cristianismo para perceber se faziam sentido ou não para a minha vida e percebi que faziam sentido e que aquele era um filósofo que contraponha tudo mas eu fiz esse caminho agora o meu desafio era que todos o pudessem fazer porque fazendo dessa forma ou fazendo de outras formas que existem o que interessa é fazer o caminho quem não fizer o caminho vai ser um iliterado naturalmente o caminho muito mais prático é a iliteracia e essa iliteracia vai-nos a essa oligarquia distópica que vai chegar e não vai demorar assim tanto tempo e vai arrasar e vai arrasar com a nossa forma de viver se nós achamos que uma pandemia covid-19 foi crítica para a nossa para o nosso viver o que aí vem vai ser ainda mais disruptivo vai ser disruptivo que nem a tecnologia nos vai salvar claramente nem a tecnologia nos vai salvar o que aí vem o que aí vem o que aí vem